Prefeita Francimara Barbosa Lemos Empoçada, prefeita de São Francisco Qual a emoção, Francimara, nesse momento especial que é o momento da posse? Boa tarde, Vinícius, boa tarde, ouvintes da rádio São Francisco É uma emoção muito grande, como eu falei agora há pouco Acho que depois do nascimento da minha filha Foi uma emoção muito grande, mesmo que eu não sei nem explicar Agora, daqui pra frente, é trabalho Arregaçar as mangas e colocar São Francisco em outro caminho Se Deus quiser Qual a prioridade para o governo a partir desta segunda-feira? A partir de amanhã, a nossa prioridade é a saúde Amanhã, às 8 horas, eu vou estar na prefeitura Uma hora da tarde eu vou estar almoçando com o Salva-Vidas Na Praia de Gargaú E depois de uma hora eu vou estar percorrendo todos os postos de saúde E o hospital do município Pra gente colocar a saúde em dia Pra ver o que está realmente acontecendo com a saúde de São Francisco Eu senti que você ficou muito emocionada na posse O que passou pela sua cabeça naquele momento em que o presidente Renato de Bueno empossava você? Passou um filme da minha história, da minha infância, da minha família De tanto sofrimento, de tanta dificuldade E hoje me ver prefeito de uma cidade Cidade onde meu pai nasceu, cresceu, viveu e cria seus filhos até hoje Daqui e hoje eu ser prefeito daqui É uma emoção realmente inexplicável Mas é um sentimento muito gostoso E uma sensação de que o povo confiou E é pra eles que eu quero governar, pro povo de São Francisco Parabéns, Francimara Obrigada, muito obrigada Ao lado da Francimara está o vice-prefeito Empossado já vice-prefeito Até então a gente falava eleito, eleito, eleito Agora não, agora eles estão empossados prefeita e vice-prefeito Vice-prefeito Cláudio Henriques Qual foi a emoção? O senhor, pela segunda vez, empossado vice-prefeito de São Francisco de Itabapuana Como o senhor está encarando esse novo momento da cidade E ajudar a prefeita a governar o município É sempre, boa tarde Vinícius, ouvintes É sempre uma emoção, uma honra Nós estamos mais uma vez nos colocando à disposição De ser, podemos ser útil ao município Ser útil junto com uma prefeita Que tem as melhores intenções Que quer transformar esse município E junto com a população, ouvindo a opinião Com o apoio de todos que puderem colaborar Ajudar, tornar cada vez São Francisco melhor Parabéns, vice-prefeito Cláudio Henriques Prefeita Francimara Barbosa Lemos